Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada, pra quem me conhece. Eu sou o Saulo Imanos, hoje eu estou aqui novamente em live. Twitch.tv barra Saulo Imanos, hoje basicamente eu vou dar três. Opa! Subizinho Slayer NT, obrigado pelo subliminal show de corações nesse chat maravilhoso. Mano, hoje basicamente eu vou dar três caixas de luvas no CSGO.net para três inscritos diferentes. Dois top beats e um pra todo mundo que está aí no chat. Pra você, se você quiser entrar aí no meu canal da Twitch e participar de todos os sorteios exclusivos que eu faço, é aqui ó, twitch.tv barra Saulo. Estamos em live há quatro horas, estamos com 1137 pessoas assistindo. E ó, além de jogar CS, além de abrir caixa, apostar, eu também tenho muito profit aqui, irmão. Olha só a casinha Fire Serpent, StatTrek, Minimal Year com Crown Foil que acabamos de pegar. Quem viu eu pegando isso aqui? Só quem estava na live, porque não vai virar vídeo para o YouTube não, irmão. Não vai virar vídeo para o YouTube não, é só quem estava na live. Bom, vamos direto ao ponto. Eu vou colocar dinheiro na conta dos três vencedores aí, dessas três caixas de luva. A caixa de luva é essa daqui, custa 200 dólares. Ou seja, eu vou gastar mais ou menos 3 mil reais nessa brincadeira. Mil vezes três. Na verdade, eu vou gastar um pouquinho menos, por quê? Porque eu vou depositar utilizando o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, que garante 35% de bônus no depósito. Além de você ganhar os 35% de bônus utilizando o cupom Saulo, você participa dos sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de janeiro é de uma M9 Bayonetta Doppler, StatTrek, no valor de 3 mil reais. Para participar desse sorteio, é só utilizar o cupom Saulo aqui no CSGO.net e mandar print no formulário que está na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom Saulo no CSGO.net, maior é a sua chance de ganhar. No caso, eu não tenho dinheiro nenhum, eu não vou nem colocar dinheiro para mim, foda-se eu nesse vídeo. Porque nós vamos abrir três caixas de luva na conta de inscritos e ó, vamos torcer para vir um profite absurdo. Vamos que vamos. Primeiro que eu vou entrar aqui na conta é do Pedrão. Vamos lá, vamos aqui. Ctrl Shift N, uma guia anônima para a gente entrar aqui no CSGO.net na conta do Pedrão. Então, rapaziada, já estamos aqui na conta do Pedrão. Vamos, inclusive, girar a rodada de bônus. Na verdade, vamos ver qual é o bônus que tem aqui. Opa, 13 bônus points é bom. Então, vamos fazer o primeiro depósito aqui. Lembrando que eu vou ter que depositar duas vezes. Por quê? Porque o meu cartão só passa de 100 em 100 dólares. Então, vai ser aqui, ó, cupom Saulo, S-A-U-L-L-O. E para ter 200 dólares na conta do Pedrão, a gente precisa depositar mais ou menos 140, vamos ver. 140? Não, mais. 150. 150 dólares a gente precisa depositar, então vão ser duas transferências de 75 dólares. Vamos lá, vamos depositar via cartão de crédito. Lembrando que eu estou utilizando o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus. Então, essa caixa de luva não vai custar 200 dólares, vai custar 150 dólares. Então, qualquer luva acima de 150 dólares já é profit para nós, porque está usando o cupom do Saulo. Bom, se não estivesse usando o cupom do Saulo, seria preju total. Está aqui, galera. Depositei aqui na conta do Pedrinho, 202 dólares. Vamos gerar de novo a roleta de bônus dele aqui. Padrones. Dois contos. Está bom, está bom, está bom. E, mano, a gente tem aqui também 13 bônus points. Vamos fazer o seguinte. Antes de qualquer coisa, vamos gastar esses bônus points que a gente ganhou dele. Flame. Está caixando flame. Bora. Bora, 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 bora. Opa. Para, 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 para. Nossa, essa MP9 Hot Hot seria muito boa. Vamos fazer igual ontem, deu bom para caralho. Vamos abrir aqui. Vamos fazer dar ruim. É 201 dólares cravado a caixa de faga, de luva. É 201 cravado. Então, dá para a gente gastar mais... Vamos abrir três. Tem que torcer para dar ruim essas três, mano. Tem que torcer para dar ruim essas três. Torce para dar ruim. Torce para dar ruim. Torce para dar ruim. Aí. Foi lixo. Isso. Boa. Boa. Foi lixo. Agora a gente vem aqui na caixa de luva. E vamos, galera. 5, 4, 3, 2, 1. Uma caixa de luva na porta do meu filho. Está maluco. Ai, vem luvinha nova. Vem luvinha nova. Ó, veio uma handwrapped duct tape. Eu não sei se vale, mano. 91. Tá, mas vamos ver quanto que essa luva vale na Steam, né? Vamos ver quanto que essa luva vale na Steam. Tá, vamos ver na Steam quanto é que ela vale. Eu acho que deve valer uns 110, 120 dólares. Acho que não passa muito depois disso, não. Vamos ver o inventário do Pedrão como é que era. Ó, não tem faca, não tem luva. Vamos torcer para essa luva vir, tipo, bem top, pelo menos. E o pior de tudo é que eu gosto dessa luva, viu? Ó, deu ruim aqui na luva. Vamos solicitar de novo. Ó, deu as opções aqui para trocar essa luva por alguma coisa. Você quer trocar, Pedrão? Faz o upgrade, eu acredito. Olha o Pedrão mandando fazer upgrade com essa luva, mano. Pedrão, eu não acredito que você está falando isso, irmão. Ô, Pedrão, escolhe qual skin você vai querer no upgrade. A faixa de 57%. Vai, o Pedro falou que tem certeza que é isso que ele quer, então foi. Fala dele, irmão! Fala dele! Fala dele! É isso, Pedrão! Parabéns, irmão, é isso aí, é isso aí. Depositamos 150 dólares, veio agora com esse upgrade, foi para uma luvinha de 145, boa demais. Ó, chegou a luvinha, vamos ver quantos reais que ela vale. Tomara que ela esteja super linda dentro do jogo, com um float muito bom, hein, Pedrão? Vou até fazer o seguinte, vou pegar o seu link do seu... Ó, mil reais, mil reais, praticamente o valor que... Na verdade, é um pouquinho mais do valor que a gente depositou, então foi profite, Pedrão. A gente correu o risco aí de pegar uma luva super, hiper, mega top. Não pegamos essa luva super, hiper, mega top, mas pelo menos deu bom aqui nessa faixa couro, recuperamos todo o prejuízo. Parabéns, Pedrão! Get float. 0,38! Tá bem próximo ali do... Do... Do field tested. Vamos inspecionar ela dentro do jogo, tô curioso pra saber como é que ela é. Aqui tá a luvinha do Pedrão, veio com float 0,38. É uma luva bonita até, mano. Eu achei da hora. Bom, agora vamos depositar aí na conta do Saddam. Vamos depositar aí na conta do Saddam. Pedrão, tamo junto. Obrigado aí pelos bits que você mandou hoje. É doente. Então, rapaziada, se você quiser depositar aí novamente, link na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui. Utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus. Vamos depositar aqui 75 dólares na conta dele e depois a gente volta e faz outros 75 dólares. Ou seja, 2 vezes 75 pra dar 150, com os 35% de bônus do SAULO, vai para 1,200. Ah, sei que não sei. Bora, a clã já aceitou aqui. E agora vamos abrir a caixinha de luva na conta do Saddam. E vamos direto aqui, irmão. Vamos direto aqui, ó. Caixinha de luva. 3, 2, 1, foi. Please, Gaben. Please, God. Please, CSGO.net, dá uma luvinha bem top pro SADA. Nossa, irmão. Na hora que eu vi a ômega, eu falei, eita porra. 194 doll. Profite. Vai, F. A galera no chat aí, F, F, F. F nada, irmão. 194 doll. 150 transformou em uma luvinha de 194, que na Steam com certeza vale mais do que isso. Safe do safe do safe do safe. E olha só, mano. O Saddam, depois disso, ele tá só no Profite aqui também, irmão. Saddamzeira brabíssimo. Saddam, posso dar uma calgode? 5 caixinhas do Saulo. Mas só se você quiser, porque Saulo não... Abre a 5. Ó, o Saddam deixou, galera. Quem confia no Saulo, digita 1. Saulo, não nos decepcione. Vai. Imperatriz. Vamos. Mais de 50. Mais de 50, Imperatriz. 56, irmão. 56. Respeita o rei do Profite. Respeita. Vamos solicitar também. Fala da caixa do Saulinho. Fala. Fala da caixa do Saulinho. E o Saddam tá pedindo, tá pedindo aqui pra eu mostrar pra vocês os cupons que ele usa pra depositar aqui no site. Tudo cupom Saulo, irmão. Ó. Saulo, 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 Saulo. De fora a fora. Saulo, 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 Saulo. É por isso que tem Profite, irmão. É por isso que o Saddam tem Profite. Porque eu uso o cupom Saulo, tio. Lembrando, se você quiser depositar, deposita usando o cupom Saulo. Confia, confia. Chegou a luvinha aqui. Luva de motociclismo Eclipse. E vamos esperar chegar aqui a outra, né? A AK chegou. Pouco usada, hein, Saddam? Pouco usada. Eita, o Saddam tinha falado pra eu fazer o upgrade nessa AK Imperatriz em outra faca. Ah, Saddam, mas já teve Profite demais, né? Pra que a gente vai querer brincar no Profite? Pera aí, ó. 10 dólares aqui ainda. Se você me permitir, Saddam. Se acontecer isso também, sua conta é... Eu vou começar a abrir caixa só na sua conta, irmão. 13%. Eu acho que vai dar merda. Eu, eu acho que vai dar merda, sendo bem sincero. Vai nos 13%. Ó, o Saddam mandou a gente dar gol, mano. Não vai. Ah, era muito difícil dar bom. Era muito, 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 muito difícil dar bom. Tá bom, ô, Saddam. Mas o Profite de hoje foi God, hein, irmão? Luvinha de 1.175 reais. E a casinha de 330 reais. Então, ó, foi 1.500 reais. 1.500, 1.500. Fala dele. Vamos ver o float dela. Vamos sair aqui da conta do Saddam. Já saí da conta do Saddam. Agora estamos aqui na conta do Saulinho. Do Saulinho, ó. Vamos ver aqui o float dela. A Imperatriz veio com float 0.13. E a Luva veio float 0.35. Vamos ver essas duas skins lá dentro do jogo, mano. Bora. Ó, nossa, que da hora essa Luva, irmão. Tá pega, é bonitona. Isso é louco. Eu curti toda a Black Zona. Gostei, gostei. Com detalhe amarelo. Tá, e agora vamos ver a casinha também. A casinha dentro do jogo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, a casinha. Safe. Nossa. Mano, essa AK Imperatriz é linda. Aí tem gente que fala, Lai Salom, a Factor New não muda nada pra veterana de guerra, porque muda só o brilho. Mas, mano, é o brilho dela que é o charme, mano. Olha isso, que da hora. Nossa, essa AK dentro do jogo deve estar maravilhosa. Por falar em AK, né, eu mostrei no início do vídeo que eu tinha conseguido a casinha, mas não mostrei ela aqui dentro do jogo. Aqui, ó. AK StatTrek Fire Serpent Minimal Year com o Chrome Foil na madeira. Tá aqui, ó. Linda demais. E agora vamos pro sorteio da Luvinha. Vamos lá, finalizados. E vamos abrir uma caixinha na conta de algum inscrito. Uma luvinha. Uma luvinha bem top, vai. Winners, deletar 27 ações inválidas. Boa sorte a todos, viu, Cláudio? Foi. Juliano Giada. Ele fez as ações às 11h30. Será que ele ainda está aí na live? Raul Giana. Digita alguma coisa aí no chat, irmão. Tá off. Tá off, tá off, tá off. Perdeu uma caixa de lucro, mano. Repique, né? Bora. Felipe. Felipe Subzera. Vamos ver se ele ainda está aí na live. Ele está aí. Acabou de mandar mensagem. Caralho, Filipão. Boa sorte. Boa sorte não, né? Sobre tudo. Manda Steam, senha e Steam guard. Boa, galera. Agora vamos entrar aqui na conta do Felipe. Entramos aqui na conta dele já. Vamos ver se ele já depositou alguma vez. Já depositou várias vezes utilizando o cupom Saulo. É isso aí. Tamo junto, irmão. Vamos ver o inventário dele para ver se ele está precisando de uma luvinha. Olha, ele tem uma faquinha. Ele tem uma Nômade. Uma Nômade grade de safari. É uma faca legal, mas não é nada. Ele é um cara que provavelmente gosta muito de CS. Tem uma luvinha safe ali. Padrão, né? Boa sorte, Felipe. Eu estou torcendo para você ganhar a luva mais irada do site, mano. Vamos lá. Bonuzinho. Duas skins do contrato. Vamos depositar aqui. Utilizando o cupom Saulo para ter 35% de bônus. 75 dólares. Padrão, né? 75 dólares padrão. Vai entrar 75. Aí, depois, na hora que entrar, eu deposito mais 75 para ficar tudo certinho. Deu bom. Depositamos. 150 dólares a gente depositou aqui no site. Por ele usar o nick, CSGO.net no nome, era para entrar só 200 dólares na conta dele. Entrou 225, irmão. 225 dólares. Ainda dá para a gente girar de novo aqui essa boleta. Vamos girar. Padrão. Olha, é uma free case caso ele queira depositar novamente. E está aqui, mano. Histórico de pagamentos. Cartão de crédito. 75 dólares virou 112. Mais 75 dólares, 225. Vamos gastar primeiro esses 25 dólares como, irmão? Duas caixinhas do saulão, irmão. Duas caixinhas do saulão. Porque é certeza que profite. Depois das duas caixinhas do saulão, já vamos direto na caixa de luva. Caralho! Mano, eu jurei. Eu jurei que ia parar na Blaze. Eu jurei que ia parar na Blaze, irmão. Mano, se parasse na Blaze... E agora veio uma USP Cyrix. Tá, vamos deixar essa USP Cyrix quietinha ali. Ainda bem que a gente gastou o azar todo aqui. Vamos gastar de novo o azar aqui, vai. Vamos gastar mais uma vez o azar aqui. Para chegar na caixinha de luva e, ó. Passa, 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 passa. Bora. E agora vamos na caixa de luva, irmão. Fé. Bora, 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 bora. Ah, Lunar Wave, 160 dólares. A gente depositou 150. Safe. Safe do safe. Padrão, irmão. Profite, profite, profite. Ainda dá para abrir aqui uma do Madagascar quando quem não quer nada. Nessa caixa do Madagascar, o Luqueta ganhou uma faca nessa caixa, bora, bora. Opa, RPG gameplay, obrigado pelos 4 reais de lunate, lindão. Vou solicitar aqui a luvinha. Safe do safe. Essa luvinha deve valer até um pouco mais do que o site que está falando. E deu o God, mano. Deu o God, porque a gente depositou 150 dólares e veio uma luva de 160. Chegou a luvinha dele. Veio testada em campo e vamos ver quanto que ela realmente vale em reais, mano. 930 reais, ou seja... Vamos abrir aqui o inventário dele. Nossa, mano, ele vai combinar legal com a faquinha que ele já tem. Ou seja, get float. Float, float 0.36. Quantos dólares que vale essa luva? Essa luva vale 175 dólares. Profitasse, irmão. Mano, o safe do safe. Vamos só inspecionar essa luvinha aqui que o Filipão ganhou aqui na live de hoje. Luvinha da hora, irmão. Luvinha da hora mesmo. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Essa foi a live. Obrigado demais pela participação de todos. Tamo junto. Se você puder deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações vai me ajudar bastante. Se você for depositar no CSGO, o link tá na descrição. Utilizando o cupom SAULO você ganha 35%. E no comentário fixado tem o sorteio de uma K Gold Jam pra você participar. Bom, galera. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mês. Um beijão do Saulo pra todos vocês.